Salve a todas e todos os seguidores do nosso canal, olha quem tá aqui comigo, Rodrigo Matar veio até Santos para... Le Mans e suas histórias, viemos autografar, lançar o livro aqui na Real Ejo, fomos muito bem recebidos pelo Zé Luiz, que é o nosso anfitrião, é uma sexta-feira deliciosa, Santos é uma cidade, já tinham me dito, bem-vindo ao Mini Rio, tem muita coisa de Rio de Janeiro aqui, a gente se identifica rapidinho com o Santos e acha um grande barato, tô adorando estar aqui com vocês, foi muito bom, muito bom. Sensacional, Matar, o que o leitor pode encontrar nesse livro? O que ele vai encontrar nesse livro? A história de Le Mans, escrita em português, todos os pilotos brasileiros que correram lá, de A a Z, praticamente tudo que vocês puderem imaginar, as histórias envolvendo as grandes conquistas da Ford, da Porsche, da Ferrari, ídolos do passado, ídolos do presente, ídolos do futuro, né? Toda a história de Le Mans, escrita aqui, neste livro, lançado por mim via Gulliver Editora, meu terceiro filhote, né? Eu tô com todos os filhotes aqui, Quase Heróis, ó. Quase Heróis também, não, vou mostrar aqui, ó, Quase Heróis. E o primeirão, né, o primeirão foi best-seller, né, Saudosas Pequenas, vendeu, paca, foi muito legal. O primeiro é sobre as equipes pequenas da Fórmula 1, o segundo é dos não campeões da Fórmula 1. Os não campeões. E aí esse é o centenário das 24 horas do Le Mans. Sensacional. Pessoal, você que é da Baixada Cetista, vem aqui na Real Ejo, que ele tá à venda aqui. Pra você de todo o Brasil, pode comprar na Gulliver Editora, pra você de outras cidades também. E sigam, sigam a mil por hora, que é sensacional, é uma das minhas referências dentro do esporte motor. O maior entendedor de duras do planeta é esse cara aqui. Olha, olha a responsabilidade. Obrigado, Chará. Tamo junto. Todo sucesso. Obrigado, irmão. Tamo junto. Prazer.